Nossa, que lindo! Fran, põe um pouquinho aqui pra mim. Ah, vocês já estão aí, mas a Fran já estava me apresentando. Essa super novidade chegou aqui na Cent Store, né Fran? Isso mesmo, Tamara. Agora na Cent Store do Center Valley Shopping, nós temos a marca Sisley. E conta um pouco, pessoal de casa, sobre a marca. Sisley é uma marca francesa que extrai o que há de melhor na natureza para cuidar e embelezar a nossa pele. Ai, que delícia! Se fosse você, não perdia por nada. As redes sociais da Cent Store estão aparecendo aí na sua tela. É Cent Store! O verdadeiro aroma da elegância.